Montagem do Berço Olde Para iniciarmos, tenha em mãos uma chave Phillips, uma chave de fenda, um estilete, uma parafusadeira e um martelo. Vamos abrir o volume 2 de 2. Separe os kits de montagem que acompanham o produto. Serão necessárias duas pessoas para a montagem. Depois, abra o volume 1 de 2. Separe as peças para montagem. Abra o kit de montagem que está junto com o manual e separe os parafusos. Coloque os pés no suporte da base e depois alinhe o parafuso do pé de cima para baixo com o furo da base. Fixe o suporte na base do berço com os parafusos 4x50 como mostra a imagem. Depois, vire a base e faça o mesmo procedimento do outro lado. A base deve ficar desse jeito depois de fixada. Depois, coloque 3 minifix no painel esquerdo como mostra a imagem. Coloque 3 minifix no painel inferior direito. Agora, coloque o painel superior esquerdo na base do berço e fixe-o com os tambores de minifix de 15 mm e uma chave de fenda. Faça a mesma coisa com o painel direito inferior. Em seguida, coloque as cavilhas 8x40 no painel direito inferior. Depois, fixe as grades laterais, direita e esquerda nos painéis. E coloque o painel superior direito e fixe nas grades. E deve ficar assim. No primeiro furo do painel esquerdo, coloque o suporte do sarrafo e no painel direito, no segundo furo. Agora, coloque os sarrafos nos suportes como mostra a imagem. Com os parafusos 5x40, fixe o estrado. Depois, coloque o suporte do mosquiteiro. Pronto! Está montado o berço old! As partes que sobraram são para a montagem da mini cama. Os produtos da Planet Baby são certificados pelo Inmetro. Berço old da Planet Baby.